Mas a empresa num contexto geral é uma coisa muito bonita que se vê, desde a parte da construção, a limpeza da fábrica, a educação dos colaboradores, o amor com que os colaboradores demonstram trabalhar aqui e fazer esse projeto, esse produto chegar até o logista, eu achei algo extraordinário. A empresa para mim me surpreendeu bastante. O áudio todo precisa disso, o áudio todo precisa ver que temos produto nacional que está buscando uma qualidade internacional, que temos um processo de engenharia muito grande e construtivo por trás disso, que atende inúmeras normas e que é um produto de muita qualidade. E também trazendo a gente até a fábrica, como já somos satisfeitos com os representantes, com assistência técnica, com o feedback da empresa, você estando aqui, você vê que esse feedback não é só moral, é só por telefone, aquele contato, esse contato é real, é como eu falei, parece que tem um amor muito grande em atender a gente com excelência. A tecnologia aplicada hoje na linha da TAC, hoje, como eu falei, desde o momento do produto mais simples, é o produto mais de grande porte da empresa, se mostra toda tecnológica, mostra que tem um respeito muito grande pelo seu cliente. O evento trouxe isso à tona, trouxe que é uma empresa séria, com pessoas muito educadas, que tiveram um carinho todo no receber esses logistas e representantes, mas também que demonstrou que ela veio para ficar e veio para ser séria no assunto do áudio profissional. E aí